São Gabriel, com Maria, São Rafael, com Tobias, São Miguel, com todas as hierarquias, abre pra nós essa via. São Gabriel, com Maria, São Rafael, com Tobias, São Miguel, com todas as hierarquias, Abre pra nós essa via. Maria, porta no céu, passa na frente, passa na frente, abre os corações. Maria, porta no céu, passa na frente, passa na frente, abre os corações. Isso mesmo mãezinha, vai passando na frente, varrendo todas as pedras que existem nesses caminhos. Vai mãezinha, nos ajuda a conseguir um bom emprego, para que possamos ser dignos de cuidar de nossas famílias. Vai mãezinha, passa na frente daquele coração mais duro que ainda não conhece o amor de Deus, que ainda não conhece o amor de Jesus, passa na frente, mãe, e concede a nós, através da sua intercessão, as graças, os milagres que vêm do seu poderoso Filho Jesus. Passa na frente, passa na frente, junto com os anjos e os arcanjos. São Miguel, com todas as hierarquias, abre pra nós. São Miguel, com todas as hierarquias, peças a Deus. São Miguel, com todas as hierarquias, abre pra nós. São Miguel, com todas as hierarquias, abre pra nós essa via. São Miguel, com todas as hierarquias, abre pra nós essa via. São Miguel, com todas as hierarquias, 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 com todas as hierarquias. São Miguel, com todas as hierarquias, com todas as hierarquias, com todas as hierarquias, com todas as hierarquias, com todas as hierarquias. São Miguel, com todas as hierarquias, 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 com todas as hierarquias. Abre os corações Abre os corações Álvaro e Daniel, acompanhados do João Otávio. Abre os corações